E aí pessoal, tudo bem? Mais um Devocional Dia a Dia com João Calvino. Hoje, dia 17 de março de 2024. O título é As Encantadoras Promessas de Deus. E será que, antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías, capítulo 65, versículo 24. É estranho que as encantadoras promessas de Deus nos afetem friamente ou praticamente nada de modo que os homens prefiram vaguear por todos os lados. Abandonando a fonte de águas vivas e cavar para si novas cisternas em lugar de abraçar voluntariamente a divina generosidade a eles oferecida. Jeremias 2, 13. Salomão diz, torre forte é o nome do Senhor. A qual o justo se escolhe e está seguro? Provérbios 18, 10. Após prever o temeroso desastre que estava prestes a acontecer, Joel acrescenta a memorável frase a seguir. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel, capítulo 2, versículo 32. E isso sabemos que se refere adequadamente ao percurso do Evangelho. Apenas um em cem é movido a ir à presença de Deus, ainda que ele próprio exclame em Isaías. E será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65, verso 24. Essa honra ele concede a Louris e a toda a igreja em geral, como pertencente a todos os membros de Cristo. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Salmo 91, versículo 15. Contudo, como já observei, minha intenção não é enumerá-las todas, mas apenas selecionar algumas das admiráveis com espécimes de quão gentilmente Deus nos atrai para si e de quão extrema deve ser a nossa ingratidão. Quando, com as causas tão poderosas, nossa morosidade ainda nos retarda, deixemos então que essas palavras sempre ressoem em nossos ouvintes. Perto está o Senhor, de todos os que invocam. De todos os que invocam em verdade. Salmo 145, verso 18. Igualmente, aquelas passagens que citamos em Isaías e Joel, em que Deus declara que seu ouvido está aberto para nossas orações e que ele se deleita como em um sacrifício de aroma suave quando lançamos nossas preocupações sobre ele. Deveriam continuar a ressoar. Deus abençoe seu dia. Um grande abraço e até o próximo Devocional.